Bom dia! São seis da manhã e começamos o dia com o pé direito. Vamos falar de coisas muito boas hoje. Bolsonaro dá sinal de vida e demonstra que virá para 2026 como candidato. Você acredita nisso? Bolsonaro, em 2026, ele diz que não está morto e pode vir para 2026. O que nós questionamos aqui é, o Bolsonaro está dizendo que ele pessoalmente virá em 2026 como candidato à presidência ou o Bolsonaro está falando que ele está vivo, dizendo que ele vai escolher alguém para que seja o presidente em 2026? Bom, vamos fazer essa análise. Vai no comentário e diz para mim, você ainda acredita que o Bolsonaro virá em 2026? Se você acredita que sim, coloca sim, Bolsonaro 2026. Se você, Fábio, gostaria muito, mas não acredito, você bota não, Bolsonaro 2026. A gente vai fazer análise. Também vamos falar sobre a questão do Mendonça. O André Mendonça, ele simplesmente faz com que o GDias, sim, GDias, você terá de ir para a CPMI. Vamos fazer uma análise sobre isso. Falamos também, vamos falar também sobre a Venezuela. O grande amigo do Lula colocou 33 gays na prisão. Olha isso. A esquerda já começou a chamar o Lula de homofóbico por terem amigos como esse? Acredito que não, né? Mas fazer o quê, né? Essa é a esquerda brasileira, a hipocrisia que existe. O meu amigo Mário, do Canal Direita do Brasil, ele me mandou essa mensagem interessante que eu quero que você escute antes que a gente comece aqui a nossa live. Olha só. Ele falou que encontrou uma senhora na rua, uma senhora que assiste o nosso programa. Olha só. Fábio, eu estou com a tia do Zap aqui, que ela é fã sua, cara. Fãzaça, é a Erika. Ela está te mandando um abraço aí. Ela disse que gosta aí do seu jeito bruto, mas é sato. Ela está te mandando um abraço aí. Te vejo, Fábio. Eu te adoro, viu? Eu te vejo seis horas da manhã, todos os dias. Bom, se me vê seis horas da manhã, todos os dias, a senhora está aqui na live agora. E a senhora vai pegar, vê se a senhora está mentindo ou se a senhora está falando a verdade. Vai lá e bota no comentário se a senhora está aqui mesmo. Ai, Fábio, hoje é sábado. Sábado eu durmo mais tarde. Olha, vai no comentário aí. Falou que assiste todo dia. Então vamos ver se assiste mesmo, né? Ah, vamos lá. Então é isso aí, galera. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, semana passada nós tivemos 39 mil. Vocês compartilharam o link dos vídeos 39 mil vezes. Então esse é o nosso recorde. A gente está querendo bater esse recorde e chegar a 40 mil. Então vamos lá. Cada um de vocês joga esse vídeo aí, dá uma parada, uma para, para, para. Joga o vídeo no grupo do WhatsApp, joga o vídeo no grupo de Telegram, joga no grupo do Facebook. Vamos lá, todo mundo. Compartilha aí, compartilha. Vamos lá, porque é 6 da manhã. Bota lá, joga lá. Acorda todo mundo com o pé direito, porque o Bolsonaro dá a entender que ele volta em 2026. Vamos fazer essa análise. E você sabe, no nosso canal, qual é o nosso foco? Estamos usando os óculos de Josué e Caleb. Nós somos dos 12, nós somos os dois que conseguem ver o Brasil de uma forma diferente. Enquanto está cheio de profeta do caos, as pessoas dizendo que Brasil já era, que Brasil vai virar comunismo, eu e você, a gente acredita que o Brasil vai vencer. Nós, e o que eu falo para vocês, são fatos incontestáveis. O Lula, ele participou de várias eleições para se tornar presidente. A direita ganhou na primeira eleição. A primeira eleição que a direita participou, ganhou. O Lula, com milhares e milhares, muitos anos para conseguir os deputados, senadores. A direita, em sete anos, nós conseguimos presidente, conseguimos ter os governadores dos maiores estados do Brasil. Por exemplo, temos o governador de São Paulo, temos o governador de Minas, temos o governador de Rio. Ou seja, só coisa boa, mas só conseguem ver as coisas boas quem está usando o óculos certo. Quem não está vendo pela ótica do Lula. Só consegue ver isso. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro, eu entendo o que ele está falando. Vamos começar com essa matéria aqui para você entender mais. Olha o que o Bolsonaro falou aqui. Vamos lá. Eu acho que isso aqui é muito forte e eu acho que eu e você vamos trabalhar juntos e eu acho que a gente vai ter grandes vitórias nesse Brasil. Vamos lá. Olha o que o Bolsonaro falou aqui. O Bolsonaro é muito fera, né? Olha o que o Bolsonaro falou aqui. Pessoal, você tem medo de dizer que você é bolsonarista? Porque eu estou vendo aí um montão de bundão aí e caindo na armadilha do Lula. Eu não sou bolsonarista não. Sabe por quê? Aí eu tenho vontade de perguntar para essa pessoa. Me explica para mim o que é ser bolsonarista. E agora você me explica por que você não é um bolsonarista. Eu gostaria de sentar com essas pessoas e perguntar. Só estou morto quando estiver enterrado, diz Bolsonaro sobre 2026. Então, Bolsonaro, claramente, ele mostra para todo mundo que ele ainda acredita. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Inelegível até 2030 por ter sido condenado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder político na reunião com embaixadores em que criticou as urnas eletrônicas, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL diz que não está fora do jogo político. Sobre 2026, eu costumo dizer que só estou morto quando estiver enterrado, afirmou em entrevista à revista Cruzoé, divulgada nessa sexta-feira. Cara, ele falou abertamente que se tiver 1% de chance, a gente ainda acredita. Claramente que o Bolsonaro sabe muito mais do que eu. Porque para que a gente faça análise, nós precisamos de informação. O Bolsonaro tem informação que eu não tenho. Então, as minhas análises em questões dessas são análises às vezes limitadas. Por quê? Porque eu só posso analisar aquilo que tenho. e existem informações que eu não tenho. Bolsonaro afirma que o foco agora são as eleições de 2024. Talvez a gente consiga fazer mil prefeituras. Essa é a meta de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Tem muito prefeito vindo para o nosso lado. No momento, estamos com o problema de todos os partidos gostariam de ter. Candidatos em excesso. O que nós queremos é que a esquerda não ganhe mais municípios por aí. Pessoal, eu venho falando isso para você já deve ter mais de dois meses. O nosso foco agora é esquecer o passado, esquecer o que aconteceu e focar em 2024. Eu sei que nós gostaríamos que o Lula fosse impeachment, mas as análises mostram que o Lula não será impeachment agora. Não tem como. Já falei para você, 2023 é impossível. Se a gente começasse um processo de impeachment agora, o Lula só seria impeachment em 2025. Ia demorar muito. Então esquece por agora. Esquece o passado. Vamos lutar, seguir a liderança. Olha o que o Bolsonaro está dizendo. Vamos trabalhar para os prefeitos. Levantar mil, mil e quinhentos prefeitos. Cara, mil e quinhentos prefeitos, às vezes você fala, mas Fábio, prefeito, é tipo, não dá divisão inferior. Meu amigo, os prefeitos no final do dia são aqueles que ajudam a gente a levantar deputados federais. São aqueles que ajudam a gente a levantar senadores. Porque em 2026 teremos 513 deputados e teremos 54 senadores. Se a gente consegue mil e quinhentas prefeituras com esse apoio de governo de São Paulo, governo de Minas, governo do Rio, que são os grandes colégios eleitorais, e a gente vai e consegue dominar e, poxa, conseguir ali, digamos, 30 senadores dos 54, ou seja, um pouquinho mais da metade, meu amigo, a gente pode impeachment um Alexandre de Moraes. Ah! Estou falando para você que quando você coloca o óculos de Josué e do Caleb, as coisas começam a ver de maneira diferente, você sai desses do pessoal do caos, o pessoal do terror e você começa a ver que a direita realmente ela andou muito mais do que qualquer outro. Cara, o Lula perdeu o quê? Três eleições até ganhar a primeira. O nossa direita ganhou a primeira eleição. A direita despertou com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Foi uma onda que chegou no Brasil, o Bolsonaro se levantou, a direita acordou e no mesmo ano ganhamos as eleições. A direita que tem sete anos tem mais deputados do que o PT, que tem mais de cinquenta anos. Então você entende que a direita deu um passo gigantesco. A gente tem que entender isso. Vamos botar o óculos do Caleb se você não botou ainda. O ex-presidente tem realizado um giro de viagens pelo país para dar proteção ao PL por meio de seu nome. Nesta semana foi para São Paulo para participar da cerimônia de filiação ao PL do vereador paulista Fernando Holliday. Não conheço bem esse Fernando Holliday e do comentarista político Lucas Pavanato. Não conheço também o Lucas Pavanato. Valdemar Costa Reta Costa Neto. O presidente do partido disse nas últimas semanas que a sua intenção é eleger mil e quinhentos prefeitos. Cara, vamos junto, galera. Vamos trabalhar. Porra, vamos nos unir. Vamos focar nesses mil e quinhentos prefeitos aí pela direita. Sobre a aliança que o PL deve fechar pela reeleição do Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro disse que as conversas estão bastante avançadas. Seu partido espera garantir a derrota do deputado federal Guilherme Boulos apoiado pelo presidente Lula. Aqui eu sei, pessoal, esse Nunes não é a nossa escolha. Mas o que sempre falei para você a minha preferência se o Bolsonaro estiver fora do jogo sempre foi o Zema. Mas se Bolsonaro fala vamos votar para o Tarcísio eu votarei e apoiarei o Tarcísio. Porque a minha vontade tem que ficar de lado quando a liderança mostra o norte. A mesma coisa. Fábio, a gente tinha o Farias, Fábio, a gente tem fulano, Fábio, a gente tem ciclano, concordo com todos vocês. Mas se o Bolsonaro bater a martela e falar olha, é o Ricardo Nunes, qual o seu papel e o meu papel? Seguir a liderança. Vamos de Ricardo Nunes. Tem muita coisa que a gente não sabe e ele sabe. Então vamos seguir a liderança. Ele, Nunes, é uma pessoa humilde que tem trabalhado para a vaga de vice. Temos alguns nomes, mas não pode ser o casamento arranjado. O vice tem que ser alguém que colabore com o nosso município. Então, falta eu e Nunes tomarmos algumas tubaínas tubaianas juntos para marcar a data do casamento. O Valdemar já declarou amor. Eu estou na minha iminência de fechar. Um namoro um pouco mais demorado é bem-vindo, afirmou. Ou seja, tudo indica que o Bolsonaro vai indicar o Nunes. Mas não sabemos ainda, vamos ver. Por que o Bolsonaro está com tanta confiança? Eu li essa matéria aqui, que é uma matéria muito interessante, que eu quero ler também para você, que a gente vai falar umas coisas aqui. Olha só isso aqui. Antes no STF, quatro processos de Bolsonaro que agora estão na Justiça Federal de São Paulo, amém, de Federal, são arquivados. Ou seja, aqueles ali, esses quatro processos estavam no STF. Como o presidente Bolsonaro não é mais um político, ele não tem mais foro privilegiado, então tudo isso vai para corte comum. Um dos grandes problemas do Brasil que a gente precisa é que eu falo para as pessoas, a gente não precisa de mais lei, nós precisamos de menos leis. Então o que acontece? Nós temos a lei do foro privilegiado, nós temos que acabar com essa miséria de foro privilegiado. Não queremos que o STF julgue o Senado, o Senado julgue o STF, que os deputados sejam julgados pelo STF. Não, tem que acabar com isso. Deputado e senador têm que ser julgados pela vara federal comum. Qualquer juiz deve julgar essas pessoas. Isso tem que ser feito. Então como o Bolsonaro perdeu o foro privilegio, o foro privilegio, então tudo está indo para o foro normal, para juízes de carreira. Isso. Juízes que passaram em concurso, juízes que realmente estudaram. Não estou dizendo nada, tá? Não estou dizendo... Você pensa o que você quiser. Eu estou dizendo fatos. Esses juízes federais que arquivaram os processos de Bolsonaro, diferente de certos juízes, eles são de carreira, eles são concursados, eles sabem o que estão fazendo, eles não estão sendo políticos, não são politizados, não foi como alguém disse aí que nós viramos um poder político. Não. É um poder judiciário, não é um poder político. Então você entende. Você entende a diferença. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou o arquivamento de quatro pedidos de investigação de parlamentares de esquerda contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL por declarações e condutas do ex-presidente durante seu mandato. Em todas as ações, o juiz da 15ª Vara Federal, Federico Botelho de Barros, Viana, atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, que alegou não existir indícios de crimes do ex-mandatário. Rapaz, quando você tem juízes de verdade, eles julgam na justiça. Eles não julgam na questão política. E é isso que aconteceu. É muito interessante. Vamos lá. Inicialmente, as solicitações de investigação tinham sido apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, ainda quando Bolsonaro ainda era presidente da República. Após deixar o cargo, com a perda do foro prevederizado, os casos foram encaminhados pela primeira instância da Justiça Federal. As investigações eram sobre suposta omissão na extradição do jornalista Alano dos Santos, críticas ao ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e em 2021, declaração sobre o pesar de um homem em... não vou nem falar a palavra. Então foi isso. São três casos que agora, na primeira instância, tudo deveria estar na primeira instância, porque ele não é mais presidente. Então, simplesmente, o juiz rasgou, jogou no lixo, falou que isso aqui é tudo besteira, é tudo palhaçada, eu sou juiz de verdade, eu estudei, eu passei no concurso, eu sei o que eu estou falando. Então, basicamente, é isso. Entendeu? Aí o presidente Bolsonaro, no nosso vídeo de ontem, deu um tilt no nosso vídeo, não sei o que aconteceu, o YouTube cortou o finalzinho. Mas, como o YouTube cortou o finalzinho, eu vou fazer isso aqui, porque foi mais ou menos o que eu falei, o Bolsonaro, ele falou aqui, que eu falei pra você no dia de ontem. Olha isso aqui. Bolsonaro afirmou que a divulgação da movimentação de Pix nas contas dele infringiram o devido processo legal. O ex-presidente fez a declaração durante um almoço em Santa Catarina com o governador Jorginho Mello, deputados e prefeitos do PL no Estado. Vamos ver. Hoje, a palavra do dia é Pix, né? Eu agradeço aqueles que doaram de forma voluntária. Mais uma vez, infringiram o devido processo legal, divulgando dados sigilosos. Mas tudo bem. Mais uma vez... Mais uma vez, eles cometem um crime. Isso foi um crime, isso é um crime bárbaro. O presidente Bolsonaro, esses dados não são para ser divulgados. Como eu falei pra você, várias pessoas no começo, não sei se é para ganhar joinha, não sei se é para enganar vocês, não sei se estão sendo enganados, mas mostraram números de campanha dizendo que o Bolsonaro recebeu 80 milhões de Pix, Bolsonaro recebeu 125 milhões de Pix, Bolsonaro recebeu... Cara, agora, eles botaram em público. Bolsonaro recebeu 17 milhões em Pix, foram 769 mil pessoas, mil transações, não sabemos quantas pessoas porque tem gente que doa de muitas maneiras diferentes, então essa é a diferença, tá? E como uma amiga falou pra gente, Fábio, olha, por exemplo, eu tenho um amigo meu que a gente não tinha o Pix, nós demos o dinheiro pra ele e ele doou o dinheiro pro Bolsonaro, ou seja, tem muitos CPF que doam o mesmo Pix. Foi o que eu falei pra vocês, houve aquela ideia de jirico de que, ah, Fábio, essa é uma ideia genial, cada um doa para o presidente Bolsonaro, a gente vai contar todos os CPF, a gente vai mostrar quantas pessoas realmente votaram no Bolsonaro, a gente vai ganhar as eleições, vai estar aprovado. 769 transações. Provavelmente, quem doou pro Bolsonaro foi 1% da pessoa que votou pra ele. É igual no nosso canal, nosso canal você tem 300 mil, 1% doa no Pix. 10% seria o quê? 30 mil? 1% seria... Não, não, nem 1%. O que doa pra gente é 0,001%. O que doa. Então, a porcentagem que doa é muito pequena, não é nem 1%, é 0,01%. É o que realmente doa. Então, quando a pessoa tem essa ideia de jirico de que, ah, o CPF, é só ver o CPF, tá aí o CPF. 500 mil pessoas. Então, o Bolsonaro teve 500 mil votos? Claro que não. Então, as pessoas têm que parar com esse negócio de querer mágica, inventar a roda. Não, pessoal. Não é assim que as coisas funcionam. não precisa inventar a roda. Vamos lá. A questão do Mendonça que eu falei pra você, um outro assunto, uma outra pauta nossa de hoje. Vamos lá. Mendonça manda Gedias ir a CPI do MST, mas autoriza silêncio. Olha, eu não tô entendendo. O negócio é o seguinte, cara, o problema aqui, ele é um só, né? A gente tem que entender o que tá acontecendo. Então, o problema é que o Gedias, ele vai na CPMI, né? Então, eu acho que é legal que o Mendonça forçou, né? Que ele fosse para a CPI, mas o problema é que, cara, ele vai ter o direito do silêncio. Entendeu? Então, se ele tem o direito do silêncio, então, de nada serve. Pra que que você vai assistir uma CPI, aonde o Gedias vai estar ali de frente pra todo mundo, e o Gedias vai ficar calado, não vai falar. Então, se o Gedias não vai falar, então, entendeu? Já era. Aquela coisa, a grande notícia, só que não. Só que não. Por quê? o Mendonça falou, você vai ter que ir pra CPI do MST, a gente tá esperando pra que ele vá também pra CPMI, né? Mas, é o que? Uau! Não. Porque se vai, pra que que vai? Só pra olhar a cara dele, porque de repente ele responde algumas coisas. Mas acredito que não vai responder nada. Então, vai ser aquela CPI tipo a outra que nós tivemos. Na minha opinião, uma pessoa que está sendo investigada, ele tem que ficar em silêncio. Outro dia, eu já vi pessoas falando, não, o cara tem que ter a chance de falar. Nunca fala. Todo advogado, já falei pra você que eu assisto bastante Law and Order, assisto aqueles programas de advogado, o meu sonho era ser um advogado desse dia corte, e nunca ver na mente aquele sonho que você nunca fez nada pra ser. Mas, sempre gostei desses shows. E, sei que tem muita babaquice nesses shows, mas tem muita coisa real. E uma das coisas que a gente aprende é que você nunca quer ir depois, você nunca quer estar no stand, você nunca quer estar falando, porque você pode se prejudicar, cara. Então, não, ele não vai falar como o Cid também não falou, então é um problema, é aquela vitória que não é vitória. Ele vai porque tem que ir, mas eles dão direito pra que ele não fale nada. Então, não vai ter muita coisa, né? Na decisão, Mendonça determinou que Dias poderá ficar em silêncio em questões que possam incriminá-lo. Além disso, o ex-ministro do GSI poderá ser acompanhado por um advogado. O magistrado também ordenou que seja assegurado ao general o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Por exemplo, aquilo que não aconteceu no caso do Cid, né? Eles abusaram o poder, eles os constrangeram, eles fizeram exatamente o que não se pode fazer. Mas, é a esquerda, né? A esquerda pode tudo. Basicamente é isso. Vamos lá ao caso do Zanin. Nosso canal, nós temos uma visão que é sempre a coerência. Aconteceu isso aqui. Homem que ameaçou o Zanin no banheiro de aeroporto virar réu. Eu falei pra você nunca fazer isso. E isso é uma opinião minha. Eu discordo com eles de que isso seja um crime. no nosso vídeo de ontem nós mostramos que o próprio Alexandre de Moraes disse que as pessoas têm todo o direito de fazer isso e disse que desde quando o mundo foi criado isso é liberdade de expressão. Só que eles mudaram a regra do jogo. Aquilo que não era crime agora é. Então, se agora você sabe que isso é crime, o que você deve fazer? Não faça. Não faça, cara. Deixa eles. Eu sempre falei pra vocês que eu não sou uma pessoa que gosto de confrontar políticos em sua vida pessoal. O cara no banheiro, o cara comprando pão, o cara viajando. Eu não falo sobre essas coisas. Se tá no palanque, sim, a gente tem todo dia de grito, de vaiar, etc e tal. Mas não porque eu acho que seja crime. É uma questão minha. Eu não acho que seja crime, mas eu não faria. Só que o Alexandre de Moraes já determinou que é crime. Se você fizer, vai pegar feio pra você. Olha só. O juiz Tarciso de Moraes de Souza, da 6ª Vara Criminal de Brasília, decidiu colocar o empresário Luiz Carlos Bassetto, júnior do Banco dos Réus, por suposta ameaça e incitação ao crime contra o advogado Cristiano Zanin, que está prestes a assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagina, você atacar uma pessoa que hoje vai virar o ministro da Suprema Corte. Olha o problema que esse cara se meteu. No centro do processo está o episódio ocorrido no aeroporto de Juscelino Kubitschek em Brasília no dia 11 de janeiro quando o Zanin ainda representava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na justiça. Outro problema que eu tenho nesse caso aqui é o seguinte, que o Zanin não é político, ele é um advogado. Advogado tem que fazer o papel dele, goste você ou não. Existem advogados que tem que defender bandido. Toda pessoa tem direito a um advogado. Então um advogado vai defender um bandido. Não quer dizer que essa pessoa que está defendendo o Lula seja a pior pessoa do mundo, a melhor pessoa do mundo. Você tem que ver a profissão do cara. É a profissão do cara. Então você vai atacar o cara, se não for ele vai ser outro. Entendeu? Então eu acho que não faz muito sentido. Entendeu? Eu, se fosse advogado, iria ajudar bandidos? Não. Eu não iria fazer isso. Eu acho que seria contra a minha pessoa. Mas cada um pensa como quer, né? Baseto Júnior encontrou Zanin no banheiro do aeroporto enquanto este escovava os dentes. Então chamou o advogado de vagabundo, safado, bandido, corrupto. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse, disse Baseto na ocasião. Zanin não reagiu. Em despacho assinado nessa quinta-feira, 27, o magistrado entendeu que estão presentes indícios de autoria de materialidade dos crimes imputados pelo Ministério Público do DF. Ele tem dez dias para se manifestar sobre as imputações feitas pela promotoria. O empresário ainda é alvo de uma queixa crime representada por Zanin por suposto crime contra a honra. Olha isso aí. O MP do DF entendeu que o empresário ameaçou a vítima Cristiano Zanin Martínez de causar-lhe mal, injusto e grave, uma vez que ele disse diretamente vontade de meter a mão na orelha de um cara desses. Além disso, na avaliação da promotoria, Baseto Júnior incitou publicamente a prática de crime ao dizer que a vítima tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua. Cara, complicado, complicado, complicado. O que eu peço a você, tenhamos coerência. Não faça essas coisas porque quem vai perder no final vai ser você. Vamos ser coerentes. As leis mudaram, as regras do jogo são outras, vamos seguir as novas regras do jogo, infelizmente. Até quando, Fábio? Até as regras mudarem de novo. Venezuela prende 33 pessoas LGBT em sauna gay. ditadura de Nicolas Maduro tem estoico de perseguição a minorias. No domingo, dia 23, a ditadura de Venezuela prendeu 33 pessoas LGBT numa sauna gay. Ativistas disseram que as prisões ocorreram sem o mandato de busca e sem devido processo legal. Então, você vê, cara, que esse aqui é o amigo do Lula. Esse aqui é o cara que o Lula diz para que mude a narrativa. é o cara que diz que existe uma democracia relativa. É o cara que diz que é um país totalmente democrático. Cadê o pessoal que protege os direitos humanos falando do Lula? O Lula se aproxima ao Maduro e a gente não vê ninguém criticando ninguém. A mesma coisa que o Maduro faz é a mesma coisa que o Putin faz. Muitas pessoas entram na nossa live falando, olha o Maduro, olha o Putin. Você vai aplaudir o Maduro o que ele está fazendo? Pessoal, eu e você, você que está aqui, você é conservador, qual a diferença sua para um esquerdista? Você e eu temos princípios. Os nossos princípios, nós lutamos pelas coisas verdadeiras, reais, pelas leis. Então, ainda que eu não sou um defensor dessa agenda, eu tenho que defender o direito deles de fazer... O que o Maduro está fazendo é um total crime. Então, o que acontece? Ainda que eu não defendo a agenda deles, eles têm que ter o direito. São pessoas adultas, são pessoas que estão fazendo o que eles querem fazer na área deles. Então, não tem nada que o Maduro possa fazer de maneira legal para prendê-los. Então, isso é errado e pelos nossos princípios, ainda que eles nos atacam e eles são contra a gente, nós temos princípios e defendemos nossos princípios sempre. Tá bom? Então, essa é a jogada. Então, foi isso aí, galera. É uma coisa muito forte o Bolsonaro vendo aí que teve vitória, grande vitória na primeira instância, porque a primeira instância são juízes de verdade e a gente começa a ver esse resultado. Então, Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na tua vida. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau. Tchau.